E aí pessoal, Vlad na área, e eu tô prevendo que hoje vai ser um dia daqueles, porque no vídeo de hoje eu vou tentar realizar aqui um experimento mostrando pra vocês uma maneira um tanto quanto diferente de se abrir um cadeado. E é óbvio galera, eu sei que vai ter muita gente que vai falar, mas a intenção desse vídeo aqui em hipótese alguma é tentar ensinar uma técnica de arrombamento pra ladrones. Mesmo porque o que a gente vai fazer no vídeo de hoje não vai ser tão simples assim e mais do que isso. Ladrão não precisa assistir vídeo no YouTube pra aprender como se rouba. Bom, então vamos lá galera, e se der certo o nosso experimento aqui, eu acho que talvez essa seja a última vez que vocês estão vendo esses cadeados aqui intactos. Porque hoje a gente vai tentar abrir esses cadeados utilizando apenas o conteúdo desse recipiente. Enfim, não tem muito segredo galera, é lógico que aqui a gente tem algo que não é brinquedo que eu tô falando aqui de uma mistura à base de ácido nítrico, e como eu sempre falo galera, segurança em primeiro lugar. Então em hipótese alguma vocês devem tentar reproduzir esse experimento em casa, porque isso daqui é extremamente perigoso. Nenhum tipo de ácido a brinquedo, não tentem fazer isso em casa. E se por acaso, por algum milagre, algum ladrão, tiver assistindo esse vídeo e tentar reproduzir essa técnica pra abrir um cadeado, saiba que você tá se expondo a um risco extremamente alto. Não tentei fazer isso em casa, eu já tenho bastante experiência manipulando esse tipo de material, vou utilizar aqui todos os equipamentos de proteção, tenho minhas luvas, tenho a minha máscara de proteção de nível aqui ó, industrial. Enfim, não tentem fazer isso em casa. Bom, vamos lá galera, vamos ver se a gente consegue abrir esses cadeados. E muito provavelmente o título do vídeo vai ser alguma coisa assim, uma única gota desse líquido é capaz de abrir o cadeado. Só que o que acontece é que geralmente eu acabo me empolgando e utilizo muito mais que uma gota, aí vem a galera nos comentários falar, é, aí fica fácil, usou quase um litro pra abrir o cadeado. Eu vou fazer dois experimentos aqui separados. Primeiro, um bem controladinho aqui, utilizando apenas realmente uma única gota, quer dizer, eu não sei se eu vou conseguir derrubar uma única gota da nossa mistura aqui, mas eu quero chegar ao mais próximo disso e ver se a gente conseguiria abrir esse cadeado com apenas uma única gotinha. E a gente tem um cadeado bem maior aqui, que eu vou me empolgar, e porque eu quero fazer com que ele simplesmente desapareça. Enfim, vamos começar aqui o nosso experimento, vamos começar primeiro com um pequenininho, uma única gotinha, vamos ver o que a gente consegue fazer com uma única gota do nosso preparado à base de ácido nítrico. E depois, vou mergulhar completamente esse cadeado aqui na nossa mistura e ver o que vai rolar. E enquanto eu vou me preparando aí, você de casa, que por acaso estiver assistindo esse vídeo e não for assistindo no canal, cara, essa é uma ótima oportunidade para você se inscrever. Clica no botãozinho ali embaixo, pode clicar que você não vai se arrepender, porque aqui no Área Secreta, irmão, tem vídeo novo todo dia, e todo dia eu me esforço ao máximo para tentar trazer um conteúdo diferente, um conteúdo único, um conteúdo exclusivo para vocês. Então se inscreve aí, e é lógico, todo mundo que está assistindo, essa aqui, além de ser a hora de se inscrever, também é a hora de deixar aquele like, que o like ajuda demais, galera. Então se vocês querem ver mais conteúdos como esse aqui no YouTube, capricha no like lindão, lindonas também, todo mundo que estiver assistindo, os feiosos, os mais ou menos, capricha no like, e é isso aí, vamos começar. Vou botar minha máscara, e de agora em diante minha voz vai aparecer daqueles microfones chinês lá, da 25 de março. Enfim, segurança em primeiro lugar. Bom pessoal, eu resolvi trazer aqui uma pequena modificação, porque esse cadeado aqui tem essa proteção de plástico inverter, então eu peguei esse outro que tem uma senha, e vamos colocar aqui. A senha é 00, o cara está empolgado com a moto aí, a senha é 000, vamos deixar ele trancado, e ver se a gente consegue abrir com uma única gotinha. Vou colocar ele aqui, e daí isso, a nossa sessão, ensina ladrão. Vou tentar colocar o mínimo que eu conseguir, galera, mas é difícil, hein? Aí, coloquei bem pouquinho, hein? E eu coloquei ali em cima, olha só como já começou a reagir, meu. E eu coloquei em cima dos números, eu não sei se foi uma boa ideia. Eu devia ter colocado aqui em cima logo de cara. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso, vai. Pelo bem do experimento aqui, vamos fazer isso. Vou deixar ele assim, e vou colocar aqui logo de cara, em cima. Uma gotinha a mais não vai fazer toda a diferença, né, gente? Vocês me perdoam. Aí. Mas, meu, é incrível como se age rápido, cara. E uma coisa que foi legal, é que, beleza, eu posso ter colocado um pouquinho mais de três gotas, mas, de maneira geral, escorreu todo o excesso pra cá. Aqui em cima ficou umas duas, três gotinhas só. Vamos deixar reagindo aí, e vamos ver se vai abrir. Olha, galera, passaram esse aqui alguns minutinhos. Deixa eu dar uma olhada. Tá bem quente o cadeado, mas eu tô chateado que escorreu a maior parte do nosso líquido ali no canto. Então, a gota não ficou concentrada mesmo. Eu vou fazer o seguinte, dessa vez, eu peguei aqui, ó, uma seringuinha com a nossa mistura, e eu vou tentar colocar bem aqui em cima, direto. Aí. Agora ficou ali em cima. Vamos ver o que vai rolar. Colocar outra gota aqui desse lado. Então, são aqui, ó, umas quatro, cinco gotas. Beleza? E vamos deixar aí. Mas olha como escorre tudo, cara. A gente não consegue deixar ela agindo mesmo. Mas dá pra ver que aqui, ó, já começou a desgastar bem. Galera, deixa eu tentar abrir aqui. Nós já estamos roubando demais, né? Vamos ver se aqui, o que que rolou. Não, continua bem fechado. Não dá pra falar que abriu, não. Uma gotinha não abre. Vamos... Olha só aqui embaixo como ficou. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um pouquinho mais. Dessa vez, eu vou colocar diretamente sobre os números. Pronto. Agora sim, do jeito que eu gosto. Vamos deixar aqui do lado, um pouquinho. Porque eu acho que deu pra sacar que uma gotinha só não foi capaz de abrir o cadeado. Mas, como eu fiquei ofendido com isso, vamos pegar agora o nosso cadeadão aqui. Tamanho e família. Tá novinho, novinho, novinho. A chave tá aqui também. Vamos colocar ele. Aqui dentro. E vamos abrir ele, cara. Vamos dar um jeito de abrir isso aqui. Olha só. Como esse cadeado aqui tá. E limpe as cintura. Acho que vamos fazer um time lapse dele aqui agora pra vocês verem ele dissolvendo. E, meu, saca só. A gente foi enganado. Esse cadeado aqui tinha uma camada, ó. De plástico por cima. Que protegeu ele. Ah, por isso que não foi tão, tão forte a reação assim. Mas ele continua fechado, cara. Você não vai ficar assim, não. Então, eu falei o seguinte. Já que eu te falo com uma única gotinha. Vamos fazer o que eu gosto de fazer, cara. Vamos se empolgar um pouco aqui. E vamos tentar abrir o cadeadão grande aqui. Vou deixar até as chaves aqui junto. E dessa vez não vai ser uma gotinha, não. Dessa vez vai usar uma quantidade, ó. Considerável. Vamos mergulhar isso aqui aqui dentro. E vamos deixar aí. Volto já. Meu, olha só isso. Agora eu coloquei ácido nítrico de verdade aí dentro. E olha só. Parece que a gente fez uma cortina de fumaça de sangue. Olha isso que absurdo. Que coisa bizarra. Olha, cara. É muito espesso. Vamos deixar reagindo aí. E vamos ver o que vai rolar. Meu, se passaram aqui uns 20 minutinhos no total. E desde que eu coloquei o ácido nítrico. Saca só o que aconteceu com o cadeadinho pequeno aqui. Abrimos ele, hein, galera. O ácido nítrico foi muito mais eficiente do que aquela linha misturinha. E a chave que eu tinha colocado aqui. Ela simplesmente desapareceu. Estão com dificuldade para abrir o cadeado grande? Mas eu vou deixar mais um tempo aí. E vamos ver se a gente vai conseguir. Bom, galera. Você passou aqui pelo menos uma meia hora. Desde que eu comecei a despejar o ácido em cima do nosso cadeado grandão. E vamos ver o que aconteceu. Porque eu já senti que a reação aí já não está tão forte como estava antes. Então deve ter corruído bastante coisa já. Ou o ácido já perdeu a capacidade de corruir também. Então o que eu vou fazer agora é tirar o nosso cadeado aqui. O nosso caldeirão do mal. Vou mergulhar ele aqui nessa solução alcalina para eles conseguirem ver melhor. E a minha ideia com essa solução era, além de neutralizar um pouquinho do ácido, também dar uma esfriada nele porque ele estava muito quente. Vamos ver como ele ficou agora. E pessoal, saca só o que a gente fez com o cadeado. Ele ficou uma meia hora mergulhado. E esse cadeado aqui me pareceu ser extremamente resistente. Porque mesmo depois de meia hora, mesmo depois de ter explorado o mecanismo dele aqui, ele não abriu, galera. Ele está fechado. A gente consegue ver o trinco todo aqui e continua fechado. Eu acho que se eu tivesse deixado mais alguns minutinhos, a gente provavelmente conseguiria, de alguma forma, abrir ele. Eu acho que vou deixar ele um pouco mais mergulhado ali na nossa mistura. Eu não sei se a gente vai conseguir fazer correr isso aqui. Mas de qualquer jeito, o cadeadozinho menor a gente conseguiu, hein. Vamos colocar ele mais um pouquinho ali porque eu quero tentar isso. Acho que vale a pena. Vou deixar mais um tempo assim e eu volto para mostrar para vocês como ficou. Vou até parar aqui a gravação porque já fizemos muito time lapse. E olha só isso aqui, galera. Eu deixei mais, sei lá, uns 15, 20 minutinhos. Não foi bastante para correr 100% aqui. Mas olha só como está, cara. Olha só isso aqui. Olha como afinou bem o nosso cadeado todo, mano. Ele está todo rosado. Não sei nem o que rolou ali. Eu acho, cara, que agora eu consigo abrir ele. Olha só como ficou só um pouquinho de metal aqui ainda segurando. Vamos fazer a parada aqui old school mesmo, gente. Olha só, todo o mecanismo exposto aqui. É só utilizar o nosso método. Aí sim ensina o ladrão para brincadeada que funcionou muito bem. Olha só. Vamos abrir de novo. Agora sim, galera. Saca só isso aqui. Eu acho que o que rolou, na verdade, foi que a gente corroeu a mola que empurraria ele para fora. Aí, agora foi. Olha só, cara. Continua aqui com a bolinha que faz o tranco acionado. Então, ele está travado. Caiu até a bolinha agora. O que rolou aqui é que realmente a gente corroeu totalmente o mecanismo interno. E por isso que ele não saltou para fora. Porque ele não tinha mais a mola. E aí, meu, não tinha muito o que fazer. Mas, a gente conseguiu degastar tanto a lateral aqui utilizando o ácido. Que conseguiu a gente forçar utilizando as nossas chaves aqui. Olha que legal, galera. Enfim. Se vocês tinham a quantidade de saber se é possível abrir um cadeado utilizando apenas uma gota de ácido lítrico. A resposta, na minha opinião, é não. Mas, primeiro, com uma boa quantidade, a gente conseguiu corroer totalmente o cadeado pequenininho. Conseguiu fragilizar o maior aqui, o bastante, para a gente conseguir abrir com a chave. Enfim. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Eu sei que eu já falei. Mas, se por acaso você estiver assistindo esse vídeo e não for inscrito no canal, se inscreve aí, cara. O vídeo de hoje foi um experimento bem visual aqui. Aquele vermelhão que saiu quando a gente estava corroendo metal. É uma coisa que eu acho que vocês provavelmente nunca tinham visto na vida. Então, se inscreve aí no canal que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Porque aqui a gente vai trazer, em breve, A Volta da Semana da Química do Mal. É isso aí. Cara, preste no like, lindão. Beleza? Valeu. Falou. E até a próxima. Não foi hoje que a gente ensina o ladrão. Quero ver o cara tentar fazer isso aí. E, primeiro, não se machucar com ácido.